O Sátiro é governador Hernani Sátiro, é o amigão, é que o público feminino tem promoção sempre de ingressos. Sim, Sérgio de Bocardi. A bola vai rolar rapidamente o técnico do Sampaio, Flávio Araújo, a expectativa para hoje? Olha, o jogo onde as duas equipes vão procurar vencer, né? O nosso objetivo é vencer para permanecer na liderança e o objetivo do 3 é vencer para se reabilitar. Então é uma perspectiva de um grande jogo. Está aí o técnico Flávio Araújo, conversando com o repórter Sérgio de Bocardi, no estádio amigão, tudo preparado. O árbitro da partida, o Rogério Alves vai rolar a bola já já, está contando, fazendo a conferência normal. E a expectativa de um belo jogo, que você vai acompanhar com exclusividade aqui na TV Brasil, entre o Sampaio Correia de São Luís do Maranhão e também a equipe do 13 de Campina Grande. Tudo preparado para a bola rolar e você vai acompanhar na TV Brasil. Edônio Alves. Pois é, o 13 está estreando hoje o seu terceiro uniforme. É um uniforme novo, muito bonito, em azul. E o uniforme, os dois uniformes, o 13, são listrados em branco e preto e um branco, ok? Ok, esse é o uniforme número 3. Então o uniforme azul da equipe do 13 de Campina Grande. A bola já rolou e você acompanha na TV Brasil o Brasileirão da CNC. Jogada na frente para o Pimentinha. Chega a quarta zaga do 13 por ali o Sandoval. Tira a bola, bota na frente, lá vem o 13 trabalhando no meio. Jogada no combando de ataque, na tentativa de achar ali o jogador que era a camisa número 7, o Binigüeta. Toque na frente, recuperação de bola do Robson Simplício. A equipe do Sampaio Correia jogando com o seu uniforme número 2, o branco. Jogou na primeira partida com o tricolor, né? Como é chamado, o tricolor de aço de São Luís do Maranhão. Olha aquele bola ali do Paulo Sérgio. Esse aí o Mimica. Vai trabalhando do lado direito o Denilson. Torcedor já de Campina Grande. O torcedor do Amigão já vai a saída de bola da equipe do Sampaio Correia. Quer jogo? Bora esticada na frente, sai com tranquilidade, goleiro Éder do 13. Primeiros movimentos do jogo entre 13 e Sampaio Correia. Torcedor já do Amigão, né, Márcio Guedes? Apertando um pouco mais e vai andando a saída de bola do Sampaio Correia. Olha a bola na frente, esticada de bola por ali do Sapê. Bola recuperada pelo Mim na saída de bola do Eluí. E a equipe do Sampaio Correia ganha o lateral a equipe de São Luís do Maranhão. E chove forte na cidade de Campina Grande no estádio Amigão. Recebendo a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha a bola na frente. O toque de bola do Thiago Cavalcante tentou para o Pimentinha. Saiu o Éder ali, o Pimentinha tocou na bola ainda. E a arbitragem está marcando. Bola na linha, fundo, tiro e meta para a equipe do 13. Um belo lançamento do Thiago Cavalcante na tentativa do Pimentinha. E você vê o seguinte, com dois minutos de jogo, já dá para perceber que o Sampaio Correia não se intimida pelo fato de jogar fora de casa e, como está melhor, vai para o ataque. Já deu dois ataques perigosos, enquanto o 13 parece temeroso ainda. Olha o Sampaio Correia trabalha a bola com o Robson Simplício. Se você acompanha a Série C do Campeonato Brasileiro com exclusividade aqui na TV Brasil. Toque de bola do lado direito para a Denilson. Adianta um pouco mais o Sampaio Correia. Trabalha no meio para a Arlindo Maracanã, camisa número 7. Mimica. Lançamento na frente. Era o Thiago Cavalcante. Sai a zaga do 13 recuperando. Tenta sair pelo meio ali o Negrete. Lançamento para o Hudson. Trabalha na frente o Binangueta. Lá vem Binangueta. Girou em cima da marcação do lateral esquerdo do Deca. Puxou a bola para trás. O lançamento na grande área do Sampaio Correia. Chega lá o Denilson, aliviando, botando a bola pela linha de fundo. No primeiro escanteio de jogo para o 13. Mais um pouco ele fazia um gol contra, hein, Boris? É, o Denilson chegou para decidir a bola ali. O Binangueta foi ao linha de fundo. Acompanhado pelo Deca. E soltou a bola para trás. Na bola centrada o Denilson chegou para a linha de fundo. Você revê aí o lance na jogada. A bola na grande área do Sampaio Correia. Volta e insiste novamente a equipe do 13. E a falta marcada em cima ali na tentativa do domínio de bola do Binangueta. A falta é a favor da equipe do 13. Olha, você acompanhando o Twitter conosco. Arroba EBC Esporte. Twitter, arroba EBC Esporte. Para você se ligar com a gente, hein. Se ligue na TV Brasil. Se ligue na transmissão do Campeonato Brasileiro com exclusividade na TV aberta. Uma falta perigosa a favor do 13. Goleiro aí. Preocupado o Rodrigo Ramos. Olha a batida. Bateu na barreira. Ganha lateral o time do 13 aqui do lado direito. Passamos dos quatro primeiros minutos de jogo. Movimento de bola do Hudson. Lateral direito da equipe do 13. Está saindo jogando o time do 13. Bola vem no meio agora para a Negrete. Na tentativa de toque na frente do time do 13. A bola sai pela linha lateral. O jogador Binangueta não chega. E a arbitragem está marcando o lateral a favor do Sampaio Correnga. Você acompanha da TV Brasil. A Série C do Campeonato Brasileiro. Olha o Denilson. Chega por baixo. Recupera lá dentro do Sapê. Lançamento aberto no passe do jogador Carotécio. Sai jogando do lado esquerdo. De novo ainda no trabalho do Baro Sapê. Tabelinha boa do lado esquerdo de ataque do 13. A bola tirada por ali na zaga do Paulo Sérgio. Do Sampaio. Boa jogada ali do Wallace. Lançamento esticado de mais para frente para o Técio. Vai sair jogando o Rodrigo Ramos. Aí no detalhe o goleiro do Sampaio Correia. Time do 13, né, Márcio? Pelo menos agora começou a apertar um pouco. Depois que viu que o Sampaio Correia chegou pela primeira vez com o Pimentinha. Começou a botar o time um pouco mais para frente o técnico Vika. É, o jogo se equilibrou um pouco, né? Acho que o 13 não pode esquecer que está jogando em casa. Agora da série, nomes curiosos do jogo. Mimica, Arlindo Maracanã, Pimentinha. Temos o André Beleza no banco. E no 13 nós temos aqui Anderson Paim. Birigueta e Sabi. Sapé. Ou Sapé? Sapé. Uh! Sapé. Olha aí, Twitter para você do EBC, né, EBC Esporte. Twitter para você ficar ligado e mandar o seu recado no Twitter. Arroba EBC Esporte. Aqui na TV Brasil você acompanhando as emoções da Série C. Goleiro Wender. Movimento a bola para frente. Tenta esticar a bola, chega a zaga do Sampaio Corrêa, recupera a Negrete. A bola sai pela linha lateral. Você pode mandar o seu Twitter, mandando aquele recado, fazendo a sua crítica, colocando a sua opinião aqui no Twitter. Da EBC Esporte. Arroba EBC Esporte o seu Twitter para você participar dessa Série C do Campeonato Brasileiro. É o Deca. Tentou sair pelo time do Sampaio Corrêa, a bola roubada. Tentativa de bola na frente no comando de ataque do Suárez. Sai jogando por ali o Mimica. Lado direito vai sair o Anil Denilson. Isso para Robson Simpricio. Edônio Alves, da Informação. Só para dizer que o Sapé, a pronúncia aqui no Nordeste é Sapé mesmo. Ele foi eleito aqui a revelação do Campeonato Paraibano pelo 13. É Sapé mesmo, é Sapé. Nossa camisa número 8 da equipe do 13. É ali um detalhe para você, o Sapé, número 8. Ele que sofreu inclusive a falta nesse lance pela equipe do 13. Está jogando com o uniforme número 3. Uniforme com um azul marinho, né? Um azul marinho. E com detalhe em azul mais claro na gola e também nas mangas, nas camisas jogadores da equipe do 13. Olha essa aí da equipe do Sampaio Corrêa. Aliás, Sapé é uma cidade da Paraíba, né? Que fica antes de Guarabira. Chega a Guarabira, mais ou menos, deve ser isso, né? Sérgio Bocazzi, a informação é sua. É para o Márcio Guedes. O Birungueta tem esse nome por conta do pai dele, João Birungueta, que jogava aqui na equipe do 13. E ele usava um penteado todo diferente, diziam que ele era um cabra danado. E é o João Birungueta. Birungueta eu acho que é cabra danado aqui. E por conta disso o filho tem o mesmo apelido. Viu aí, Márcio Guedes? Resposta de Sérgio Bocazzi. É, o Bocazzi daqui a pouco tem vários nomes curiosos que o Bocazzi pode daqui a pouco fazer uma investigação, né? Esse Sapé eu acho que é por causa da cidade, Sapé. Você acompanha as emoções da TV Brasil, canal aberto para você, transmissão ao vivo, exclusiva, para você acompanhar a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha o Thiago Cavalcante tentando a jogada pelo meio, por ali é o Soares. Bota a bola para frente, lá vem o time do 13 descendo. Abertura de bola do Birungueta. Abre com o passo, espaço do lado direito para o Hudson. Tenta sair jogando novamente, por ali do lado direito, o Sapé. Jogou de novo agora com o Hudson, ganha a parada pelo lado direito. Encara a marcação, soltou na frente na tentativa do Soares. Sai jogando o time do Sampaio Correia, sofrendo falta, o lateral esquerdo do Anderson Paim. Nove minutos jogados, nove, treze, zero, zero para o Sampaio Correia. As emoções da Série C do Campeonato Brasileiro. Aí o goleiro da equipe do Sampaio Correia, para a saída de bola do Rodrigo Ramos. Soares, ajuda ali, Soares. Borges. A Birungueta vai para cima. Toca, a Birungueta, aqui, aqui. Está só, está só, vai chegar agora. Olha a bola para frente, desce o time do 13 no corredor direito. O Birungueta toca a bola com o Hudson. Tanta ligação de ataque na frente, chega o Sampaio Correia recuperando. Boa jogada por ali, do Sapé, jogando a bola pela linha de lateral. Novamente a movimentação do time do Sampaio Correia. Passamos de dez minutos. No estádio, governador Hernani Sátiro, em Campina Grande, na Paraíba. No estádio, amigão. E você vai nos acompanhando pelo Twitter, arroba EBC Esporte. Dando o seu recado para a gente. Borges. Sérgio Bocage. Temos uma situação aqui. Vai ao ataque, depois eu falo. Olha o ataque com o Birungueta. Pintou cruzamento na área para o Soares. Passou também a zaga do time do Sampaio Correia ali com o Mimica. Chega bem o Denilson. Ganha pelo menos o tiro de meta. O time de São Luís no Maranhão. Mas a arbitragem está marcando escanteio. O último tomo, o toque foi do Denilson. Lateral direito da equipe do Sampaio Correia. Prepara-se o Técio. Logador que vem fazendo sucesso também em Campina Grande pelo 13. Olha o Técio para a cobrança do escanteio. Olha a bola na área do Sampaio Correia. Já havia uma falta ali do Negrete. Sérgio Bocage, a informação no Amigão. Bom, a situação bem... Borges, uma situação bem delicada. Não tem ambulância no estádio. E o pessoal do Aldo Sampaio Correia está reclamando que a responsabilidade é do 13 de Campina Grande. Pelo regulamento, se não tiver uma ambulância até 30 minutos do início do jogo, eles podem ir para casa que o 13 é declarado derrotado. Olha que situação. Eles estão aqui cobrando a presença de uma ambulância. Não tem ambulância no estádio, o que parece. Está chegando agora. Me parece que está entrando agora uma no gramado lá pelo outro lado. É uma responsabilidade confirmada do 13, que é o mandante do jogo, que tem que, logicamente, dar toda a estrutura, principalmente a ambulância, né, Márcio Guedes? É lógico, né? Porque isso aí é uma desorganização. Eles sabem disso. Não precisava ver esse atraso e esse tipo de ameaça se perder ponto, que tem nada a ver com o futebol, mas eu acho que a preocupação com a segurança e com a condição física dos profissionais é fundamental. Nesse momento você vê a ambulância aí do Corpo de Bombeiros de Campina Grande. Chegando atrás do gol, acho que havia uma reclamação do Sampaio Correia, houve uma preocupação acima de tudo, né? Eu acho que o pessoal deve ter ido, parou um gazinho para tomar uns e outros e chegou atrasado, né? É, porque é o mês do forró, né? É o mês do grande forró, o maior forró do Brasil e do mundo. Daqui a pouco o Bocard vai falar sobre as quadrilhas que ele vai encontrar hoje. As quadrilhas eu digo musicais, bem entendido, né? Olha a movimentação do Denilson tentando para Pimentinho, o toque de bola no meio, na chegada por ali do Clientinho, chega o Sampaio Correia pelo meio. Abriu para o Deca, recebe Deca, Deca evolui pelo time do Sampaio Correia, tenta a jogada em cima do Hudson, foi no fundo, pintou o cruzamento, a bola tirada pelo Negrete, complementa ali do Biringueta para o Hudson. Tenta sair jogando agora com o Biringueta. Lançou na frente para o Thiago Cavalcante. Quando tentou tocar a bola na frente, sofreu a falta, mas o arbitragem não deu a falta. Deu bola para o Sampaio Correia. Evidentemente que foi falta, o árbitro não pode deixar isso solto, porque o jogo pode escapar para a violência. É uma partida que melhorou pelo menos a intensidade, os jogadores se empregam muito, tentam usar a velocidade, e o jogo pelas extremas. Falta uma certa técnica, mas o jogo tenta, os times tentam compensar isso com muita correria e vontade. Passamos de 13 minutos e meio no Amigão, no estádio, o governador Hernani Sátiro. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Sai errado por ali o Sampaio Correia com o goleiro Rodrigo Ramos. Movimentação de bola pelo time do 13, Anderson Paim. Vai chegando por ali, pelo meio tem ali o Sapé na frente. Biringueta faz a tabela. Jogando ali no meio com o Wallace. Do lado esquerdo o Anderson Paim. Pintou o cruzamento na área, passou o Thiago Cavalcante. Bola tocada no meio, volta lá, pelo setor da direita o Denilson. Vem pelo Sampaio Correia tentando arrancar, adiantou demais a bola. E a bola sai pela linha lateral. O Twitter para você acompanhar, arroba ebc esporte. Você pode dar o seu recado no Twitter, arroba ebc esporte. Vai com ele, vai com ele. Vamos, vamos, virugueta, vamos. Amanhã às dez e meia da noite em Soi Loco Porti Cinema. A história de uma lutadora de boxe no filme Niraguense Lá Iuma. Amanhã, vinte e dois e trinta. Horário de Brasília. Olha o Pimentinha, toca no meio para Thiago Cavalcante. Tentou tabela com o Pimentinha, recebeu na grande era do treze. Quando ia girar já viu o impedimento do número onze da equipe do Sampaio Correia. Você acompanhando a TV Universitária Federal da Paraíba, quarenta e três UHF. Conosco também nessa transmissão da TV Brasil, com exclusividade para a TV aberta da Série C do Campeonato Brasileiro. Aí o goleiro da equipe do treze, Éder. Tentativa do Soares na frente. Olha a bola no meio, olha a chegada do Sampaio Correia. Arlindo Maracanã trabalha a bola do lado direito. Esticada de bola do Arlindo Maracanã. Boa bola para o Pimentinha. Deu o giro, cortou o primeiro, cortou o segundo, vem invadindo, adiantou. Chega a quarta zaga para ali Anderson Paim. Volta de novo, insiste a equipe do Sampaio Correia. Arlindo Maracanã, no detalhe para o chute, bateu dali. Éder em dois tempos pegou. O acompanhamento do centroavante Tiago Cavalcante da equipe do Sampaio Correia. A partir do próximo dia quinze, já estreia do Brasil na Copa das Confederações. Brasil e Japão, direto do Estádio Nacional de Brasília. A Rádio Nacional do Rio e toda a rede pública de rádios estarão acompanhando as emoções da Copa das Confederações para você. Pela rede pública de rádios. Olha o contra-ataque do Sampaio Correia. Tiago Cavalcante para o Pimentinha. Dominou com a esquerda. Marcação no chute pela Lira e Fundo. Mas boa jogada. É bom jogador esse Pimentinha, né? Olha, o Sampaio Correia vai mostrando que tem mais qualidade de igual. Jogadores que dribam melhor e tentam gol. Já teve pelo menos dois ataques com algum perigo. E embora o jogo esteja territorialmente dividido, equilibrado, o Sampaio Correia ataca com um pouco mais de qualidade. Olha, Ana Polina. Família ligada na Série C da TV Brasil. Torcemos pelo acesso do Caxias. Ana Polina, Capone, Bilica e Medina. Do Maitá, Rio Grande do Sul. Um abraço a você que está participando no Twitter, no arroba EBC Esporte. Olha o Soares descendo pelo time do 13. Lançou na frente. Boa esticada de bola. A tentativa de bola do 13. A bola recuperada pelo time do Sampaio Correia. Sérgio Bocage, informação. A questão da ambulância. O regulamento para um estádio com mais de 10 mil lugares, que é o caso aqui do Amigão, exige que o mandante ponha no campo uma ambulância com UTI e um médico. A ambulância que chegou do Corpo de Bombeiros não é uma UTI e muito menos tem médico. Mas o 13 vai disponibilizar um de seus médicos para ficar no atendimento. E o pessoal do Sampaio Correia, então, concordou. A bola vai continuar rolando. O negócio é manter a tranquilidade. O importante é que o público que está presente, né, Márcio Guedes, no Amigão, possa ver o jogo sem problema nenhum. De problema de atraso, de ambulância, essas coisas. Mas já foi tudo ajeitado. É, fizeram uma meia sola aí. Quebra o galho. Mas é bom que nos próximos jogos o regulamento seja seguido à risca, né. O Naifson manda o alô para toda a galera da paixão tricolor. O Rames, o Black, o João Carlos, o Carlos do Túlio, o Pedro Henrique também. Olha o time do 13, descida do Hudson. Bora com o Biro. Opa, ela para o Suárez. Chegou a zaga bem ali do Sampaio. Correia com o Mimica. Olha a lançada na frente. Tentou Pimentinha. Chega Negrete, mas a arbitragem já tinha paralisado com a falta anterior a favor da equipe do 13. Conosco também o Júlio Soeiro pelo nosso Twitter, arroba MBC Esporte. Aqui em Rosário, no Maranhão, acompanhando o Sampaio rumo à Série B em 2014. Cobrança do Negrete pelo 13. Biringueta. Passagem de bola do Hudson no fundo. É o Vica gritando aí no fundo para você. Técnico do 13, Hudson. Tenta o espaço. Na chegada do Deca, a bola sai à linha lateral a favor da equipe do 13. O time que é o Galo da Borborema, da Serra da Borborema, em Campina Grande. Prepara-se Hudson. Hudson, lateral direito do 13. Um detalhe para você. Jogou a bola na área tentando o Soares. Tranquilidade para Rodrigo Ramos. Quinta às 10 da noite, no Caminhos da Reportagem. Amores improváveis. Os sentimentos que desafiam a lei, a lógica e as conversões. Às 10 horas, horário de Brasília. Caminhos da Reportagem, nessa quinta-feira. Borges. Edônio Alves, a informação é sua. Nessa política de reformulação do elenco do 13, de 15 jogadores já contratados, apenas 9 estão regularizados e à disposição do técnico Vica. Olha o Pimentinho por uma cobrança de escanteio. Vem o Sampaio Correia, tem ali do lado dele também o Denilson. Chegando por ali também o Arlindo Maracanã. Cobrança do Pimentinho, vai ser de perna trocada com a perna canhota do lado direito. Um perigo dobrado para o time do 13, de Campina Grande. Olha o Pimentinho, cobrou fechado. Tentou ali o Arlindo Maracanã, chegou à zaga do 13 e saiu jogando. Pelo lado direito, lançamento na frente. É Biringueta, sempre a bola passa por ele, camisa número 7 do 13. A falta marcada é a favor da equipe do 13. Olha aí, o Júlio Soeiro também, o Rondinelli. Passando um Twitter para a gente no arroba ABC Esporte, acompanhando o jogo aqui de Natal. O Rondinelli, torcedor do ABC, torcendo para o 13. E o Sapé jogou aqui no ABC no ano passado, viu, Márcio Guedes? Essa camisa número 8 da equipe do 13. Olha o 13 chegando com o Biringueta. Tentou espaço no fundo, pintou o cruzamento fechado. Saiu bem o goleiro Rodrigo Ramos. Esse Biringueta é bom jogador do 13. Passa a bola sempre por ele, na passagem da defesa, para o ataque do time de Campina Grande. Está parecendo muito no jogo, né? As principais jogadas de armação estão com o Biringueta. Ele também vai ao fundo, às vezes, para criar uma jogada de extrema. É um jogador ativo e que tem um certo destaque nesses 22 minutos de jogo. Olha o Negrete pelo time do 13, lançando a bola no meio. Chegou por ali o Paulo Sérgio. Bola recuperada com o Soares pelo time do 13. Boa jogada do número 9 do 13. Adiantou a jogada, acompanhava por ali. O Mimica fez a falta, a falta marcada, a favor da equipe do 13. Você revê o lance? Borges. O Soares, quando botou a bola na frente, sofreu falta do Mimica. Edônio Alves, a informação. Mas um detalhe sobre o Sapé, é que ele jogou, saiu um pouco aqui do Campeonato Paraibano. Foi jogar no Cerâmica do Rio Grande do Sul e voltou. Ainda conseguiu ser o terceiro artilheiro do Campeonato Paraibano desse ano. Valeu a informação de Edônio Alves. Acompanhando o 13 lá no Amigão, no estádio, o governador Hernani Sátiro. O 13 que tem uma boa chance agora com o Biringueta na cobrança de falta. É, só ligando a campainha para ele, despertando ele. Porque bateu muito mal essa cobrança o Biringueta dessa vez. A informação de Sérgio Bocardi. É um desafio para o nosso querido Márcio Guedes, um nosso comentarista que gosta muito de cinema. Mas sabe por que o Sampaio Correia tem o apelido de tubarão? Deve ser por alguma coisa a ver com o famoso filme do Steven Spielberg, não? Eu te dei a dica, né? No início dos anos 80, o Sampaio Correia foi pentacampeão estadual de 84 a 88, foi um gol em 89 e depois conquistou um tri de 90 a 92. Era a época do filme, virou então o verdadeiro tubarão do futebol maranhense, Márcio. É verdade, interessante. Quero saber qual o time que pode ser, pode ter o Titanic como inspiração no final dos anos 90. Qual seria o Titanic, hein? Agora essa foi mole, Márcio. Para você, deu uma de caça ao nosso Sérgio Bocardi. Olha a chegada do 13 pelo lado esquerdo agora com o Anderson Paim. Olha a batida de longe! A bola vai pela linha de fundo, passando pelo goleiro Rodrigo Ramos com o perigo. Bela jogada, bela chegada do Anderson Paim. Na batida de longe, aos 24 minutos e 13, tentando chegar ao gol. Você revê o chute, bola passa direita do goleiro Rodrigo Ramos do Sampaio Correia. E você é ligado no nosso Twitter, mandando o seu Twitter aí, fazendo a sua ligação com a gente aqui na TV Brasil. Arroba EBC Esporte, o Alain Max Pereira. Manda um abraço para o Mattson e para o Max em Bonito. Ligadinho na TV Brasil. Bonito é a terra do zagueiro e capitão do 13, Sandoval. Você sabia? Bonito é bonito. Tá certo. Agora esse sapé que tem um bom currículo recente, né? Já foi aí revelado pelos nossos repórteres. Mas é sapé, é a terra do abacaxi na Paraíba. E o futebol dele não deve ser um abacaxi, né? Não, meu amigo, é sempre um grande murango, murango bem gostoso. Prepara-se o time do Sampaio Correia para a movimentação. Passamos de 25 minutos. Sampaio Correia 0-0 também para a equipe do 13. Bola rolando no amigão é a TV Brasil com exclusividade na TV aberta para você no Brasileirão da Série C. Bola do Arlindo Maracanã para o Denilson. Tentativa de ataque do time do Sampaio lá do lado direito. Olha o José de Ribamar também pelo Twitter. O Tubarão do Maranhão vai matar esse galo da Borborema. É, tubarão contra o galo. Voltamos ao clima zoológico. Sérgio Bocaz, informação. E por ser o galo, o apelido da torcida do 13 são os galácticos. Olha o Pimentinha, boa, bola para o Denilson. Pintou o time do Sampaio. Passou para o Éder, ficou do outro lado. Para o domínio, bola ali do Deca. Pintou o cruzamento, era para o Thiago Cavalcante. Sai a zaga do time do 13, fica a bola ainda com o Sampaio. Pimentinha. Arlindo Maracanã. Bola ficou no meio agora para o Suárez que domina e sai jogando pelo 13. Brigou o Deca ali pelo meio. Ganha parada o Sampaio, correu de novo. Lançamento para o Thiago Cavalcante. Encarou a marcação por ali do Negrete. Chegou também Alisson da Vale, chutou, bateu na trave. Bateu na trave do Éder. Tentou ainda o Deca, voltou. Insistiu o Sampaio. Chegou o 13, aliviando, aliviou mal. Deca de novo lançando na área, mas já tinha paralisado ali com o impedimento na segunda jogada. Mas a bola na trave direita do Éder. Jogadaça do Sampaio Correia e Márcio Guedes. O jogo está bom de ser assistido. Muita garra, muito desprendimento dos dois times. Jogadas ofensivas, equilíbrio total agora. Você vai estar lá e cá. É claro que não há refinamento e tal. Mas para o jogo da Série C está dentro do estilo e dentro do melhor panorama que se pode esperar para essa divisão. Você acompanhando a TV Brasil, sempre aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Sempre com exclusividade, um jogo aos sábados e também aos domingos às seis e meia. Para conferir para você a TV Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. Você pode participar ainda do Twitter, hein? É só mandar o seu recado. A gente lê aqui imediatamente. Olha aí o Twitter na sua tela. Arroba EBC Esporte. Está certo? Tuitando com a gente. Participando conosco aqui da Série C do Campeonato Brasileiro. O Hudson vai movimentar a bola pela equipe do 13. Sampaio Correia que teve uma grande chance com o Thiago Cavalcante há pouco. Passamos de 27, vamos para 28 minutos. Jogados primeiro tempo. No amigão. Sexta, dez e meia da noite. Uma homenagem ao futebol brasileiro no Festival Mau Mazaropi com o filme O Corintiano. Sexta-feira, dez e meia da noite, horário de Barazilha. Olha lá o Pimentinha arrancando e fazendo jogada de fundo. Negrete acompanhou. A bola vai ali de fundo. Arbitragem está marcando. E escanteio para o Sampaio Correia. Esse filme o Corintiano é um dos mais representativos do Mazaropi. É engraçado e é bem legal. E aí escanteio de novo o Sampaio Correia, 28. Pimentinha para a cobrança. Está aí o detalhe, o Thiago Cavalcante ao lado do Negrete na zaga do 13. Olha o Pimentinha. Correu para a bola, bateu, fechado. A zaga tirando. Era ali o Suárez que vinha proteger a zaga com a camisa número 9. Sai jogando o Hudson. Boa jogada do Hudson. Fechou no meio. Biringüeta recebe a bola no costado do campo. Sai jogando pelo meio o time do 13. Lado esquerdo da tentativa, o toque é no meio. Olha o Sapé. Sapé vai para o chute dali de longe. Chutou mal e levou uma bronca do Vicka. Querendo que fizesse a jogada ali no meio. Ele chutou e chutou mal. Olha aí, você participando do Twitter, no Twitter, arroba ebc esporte. O Matheus Gomes. Estamos aqui em São Lourenço da Serra, acompanhando a TV Brasil e torcendo para o Sampaio Correia. Vamos que vamos. O Sampaio Correia na Série C do Campeonato Brasileiro. É você participando do nosso Twitter, arroba ebc esporte. Olha a chegada por ali, pelo meio do Paulo Sérgio. Pimentinha tentou chegar ali no meio, não deu para a chegada do Cleitinho, né? Saiu jogando bem o time do 13 e sofre a falta. O Thiago Cavalcante vai levar o cartão amarelo. Leva o segundo cartão amarelo do jogo. O Thiago Cavalcante, número 9 do Sampaio Correia. Pegou por baixo ali. Fez a falta em cima do Anderson Paim. Olha o Léo Ramos, assistindo aqui pela TV Brasil. Um abraço para o pessoal aqui de São João do Cariri, na Paraíba. Léo Leandro, João e família. São João do Cariri, marca esse nome para quando ele perguntar no Esporte Visão, você saber. Na Paraíba. Se o Bocas estivesse aqui, não iria falar logo o nome do Estado. Iria me perguntar, onde é São João do Cariri e tal, né? Eu estou tentando decorar todos os municípios para o Bocas ficar mais satisfeito. Vou fazer isso, viu, Sérgio Bocas? Pode deixar que a próxima agora, não digo o nome, eu quero saber se ele vai descobrir. Nosso Márcio Guedes está lá no programa Esporte Visão. Apresentação do Sérgio Bocas nesse domingo às 9 da noite. Logo depois de CRB e Santa Cruz pela Série C. Olha o Biringueta. Lançamento na área do Sampaio Correia e desvio. Vai chegar o Sampaio Correia com o Clintinho. Tentou o lançamento, chega por baixo o Hudson. Levantou demais a perna ali o Arlindo Maracanã. Calma, Sapé. Vai o Sapé aqui, ó. Gritado pelo Vica. Porra, Sapé. Vamos, Negrete. Vamos, Negrete. Olha o Pimentinha arrancou. Fechou no meio. Bateu. Defendeu o Ender. Pegou de novo. A batida do Pimentinha sempre perigosa. Esse ataque do time de Sampaio Correia é bom, hein? Foi o melhor lance de ataque até agora do jogo. Uma grande chance que o Pimentinha perdeu. Mas também o goleiro fez uma boa defesa. Agora, curioso no jogo, em jogo de Série C, é a maneira como os técnicos se dirigem aos jogadores, né? Não tem menor finesse. É na base, ó, fulano. Pô, sai daí, sei o quê. Completamente diferente da Série A, que existe um pouco mais de cerimônia. Quase sempre. Não sempre, mas quase sempre. O Sapé tá sofrendo aí. Ô, Sapé. Sai, Sapé. Ô, Sapé. Só pega no pé dele, né? O Sapé tá sofrendo. Olha a bola pelo meio dele. Sapé já solta a bola com o Binho Guetta. Desce o 13. Tentou pro Hudson. Chega por baixo. Deca, bola sai pela linha lateral. Olha aí. Disraeli. Disraeli Bezerra assistindo o 13 Sampaio Correia. Esse Tiago Cavalcante é aquele. É aquele. Ficou a pergunta. Quem é aquele? Vamos ao Edônio Alves. Lá no amigão. Ondeixo, ondeixo. É, um detalhe da preparação do 13 para esse jogo é que, com os problemas que enfrentou na ida e na volta para Cuiabá, na volta, o 13 quase não encontra hotel para concentrar aqui em Campina Grande por conta do São João, né? Da festa junina de Campina Grande, que, segundo falam aqui mesmo, é o maior São João do mundo. Com certeza é. O disputa com Caruaru, em Recife, né? Em Pernambuco, né? Em Recife, principalmente. Caruaru, na cidade de Caruaru, mas tem o trem que é um espetáculo. Aquele São João, você pega aquele trem, dança forró o tempo todo. É um negócio fantástico lá em Campina Grande. Inclusive, eu nem sei se o Bocaz vai chegar a manhã tempo para o esporte de visão de amanhã, porque essa festa de hoje promete terminar altas horas, né? Agora, você falou Tiago Cavalcante, aquele? Por que aquele? Aquele o quê? Eu quero saber do nosso Sérgio Bocaz. É aquele? Quem é aquele? Tiago Cavalcante. Daqui a pouco ele tem, logicamente, essa missão para dizer qual é a história do Tiago Cavalcante, centroavante, número 9 do time do Sampaio Correia. Olha aqui, o João Madruga Neto. Também pelo Twitter, você pode mandar o Twitter para a gente, arroba ABC Esporte. A Paraíba está ligada na Série C e mais tarde é a festa no maior São João do Mundo. Com certeza, olha aí, na sua tela, tweetando com a gente, arroba ABC Esporte. A TV Educativa do Maranhão, canal 2 conosco também, Sérgio Bocaz. Bom, o Tiago Cavalcante pode ser aquele que fez dois gols na estreia do Sampaio Correia e entrando depois no lugar do Célio Codó. Ele entrou e fez dois gols. Ele veio do Aparicidense de Goiás e em 2009 disputou a Série B pelo Campinense aqui de Campina Grande. E uma curiosidade só, eu vindo para cá, o futebol brasileiro é cheio de grandes clássicos, né? Todos nas capitais. E em apenas duas cidades do interior, temos clássicos. Uma delas é aqui em Campina Grande, entre 13 e Campinense. A outra é em Campinas, Guarani e Ponte Preta. Valeu, detalhe do Sérgio Bocaz. Olha a descida do time do Sampaio Correia. Olha o passe tentando. Pimentinha chega bem. Negrete acompanhando pelo 13 e saem jogando pela equipe de Campina Grande. Sem esquecer que na Paraíba tem um clube também importante que é o Botafogo, nome que aliás tem muito a ver com o Botafogo do Rio de Janeiro, embora depois o São Paulo tenha uma temporada assumida com o controle do clube, que ganhou uma estrela vermelha que até hoje faz parte e descaracterizou um pouquinho em relação ao Botafogo do Rio, mas é um clube grande também da Paraíba. É o Botafogo que foi campeão paraibano depois de 10 anos. Em cima do 13, uma vitória sensacional no Amigão pelo placar de 3 a 0. Olha o Deca atirando. Lançamento na frente para o Thiago Cavalcante. Sai jogando o time da equipe do Sampaio Correia ali com o Clementinho. Mais a bola recuperada pelo Sapé. Joga a bola do outro lado no trabalho do 13 pelo meio. Tentativa do Soares. O Sapé tentou chegar. Chega a zaga com o Deca pela equipe do Sampaio Correia. Lançamento na frente. Clementinho tentou a jogada recuperada pelo Hudson. A bola recuperada pelo Sampaio Correia. Sai jogando pelo lado direito agora o Denilson. Arlindo Maracanã. Denilson. Bola levantada no meio. Negrete sai jogando pelo time do 13. Borges. Denil Alves. A informação é sua. Edonio Alves. Por falar em Botafogo. A bronca que o torcedor do 13 está aqui com o time é que o time perdeu a final do campeonato paraimano para o Botafogo que há nove anos não ganhava um título. E aqui o outro clássico da Paraíba é o chamado clássico tradição entre Botafogo e 13. É, está o detalhe aí do Edonio Alves conosco nessa transmissão ao lado do Sérgio de Bocage no estádio Governador Hernani Sátiro em Campina Grande na Serra da Borborema. Olha o Vitor Dames torcendo pelo acesso do Macaé. No nosso Twitter também. O Davi Leal está de parabéns por incentivar o futebol brasileiro da Série C à TV Brasil. Saiu jogando o Paulo Sérgio. Lançamento para o Thiago Cavalcante. Saiu bem o goleiro Éder da equipe do 13. Brasileirão Série C aqui na TV Brasil. Olha a bola do lado direito. Chega ali o Técio. Olha, acreditando na bola para o chute. Defesa em dois tempos do Rodrigo Ramos. Quando vinha o Soares para chegar na bola. A resposta do 13 agora. 37, 0 a 0, 13 Sampaio. É, foi um bom chute de fora da área. Forte. O goleiro deu rebote, mas não teve ninguém atento ali para aproveitar essa largada do goleiro. TV Universitária Boa Vicista. Canal 2 conosco também nessa transmissão da TV Brasil. Com exclusividade na TV aberta para você da Série C do Campeonato Brasileiro. Borges. Você sabe que amanhã tem Esporte Visão. Amanhã, 9 da noite, tem Esporte Visão com tudo sobre o Brasileirão Série A e B e C. Ainda a cobertura completa da preparação da seleção para a Copa das Confederações. Amanhã, 21 horas, horário de Brasília, às 9 da noite, Esporte Visão. Sérgio Bocage. É, a expectativa do... Vamos ao ataque. Vamos ao ataque. Do Arlindo Maracanã para o Denilson. Acompanha jogado bem no Gueta. Faz boa jogada do Denilson. Pinta, pinta a jogada na área. Chegou bem ali o Negrete. Sai jogando o Soares. E sai jogando o time do 13 na tentativa de uma esticada. Que bola, bola lá do Wallace botando a bola do lado direito. Boa jogada do Tecio. Tentou individualmente fazer a jogada. Perdeu a bola. Bola recuperada pelo Sampaio. Sérgio Bocage. Não, a expectativa da torcida galáctica é pela entrada do massagista do Sampaio, Joel. Que na última defesa do goleiro ele ficou ali caído. Ele já se levantou, aqueceu, fez alongamento. E ele está todo paramentado de vermelho, amarelo e verde. Então existe a expectativa aqui. Vamos ver no primeiro atendimento dele como será a reação do torcedor galáctico. Olha o Denilson, olha o Sampaio. Pimentel lá dentro. Gol! É do Sampaio Correia. É do Tubarão de São Luís do Maranhão. Na jogada do Denilson do lado direito, o Pimentinha só colocou a cabeça para o canto direito do Ender. Que bola do Denilson, que bola do lado direito. O Pimentinha pequenininho, mas subiu bem na entrada grande. Era você rever, marcando o primeiro gol do jogo no amigão do Sampaio Correia. O gol foi dele. Pimentinha dá 11, galera. Agora Sampaio Correia tem 1. O 13 tem 0. Pimentinha sozinho ali, Márcio. O cruzamento foi muito bem feito. O marcador é mais alto que o Pimentinha. Mas o Pimentinha veio de trás com muita agilidade. Com muita velocidade. Cabeceou muito bem. Sem a menor possibilidade de defesa para o goleiro. 1x0 para o Sampaio Correia. O jogo está equilibrado. Houve chances até parecidas para os dois lados. Chutes fora da área, cruzamentos. Agora, como eu falei no começo, o Sampaio tem mais qualidade técnica. E esse lance confirmou isso. Essa vantagem do time maranhense é apenas porque o time tem um pouco mais de técnica do que o 13. Porque o jogo está equilibrado, está bem disputado pelos dois lados. E ainda está inteiramente aberto para qualquer resultado. Olha aí o 13 tentando a resposta aqui pelo lado direito com uma cobrança de falta. Em bola na área do time do Sampaio Correia que venceu a zero. Passamos 40 minutos. Biringueta para a cobrança no detalhe. Número 7 na camisa do time do 13, o Galo da Borborema. Olha a cabeçada. Bola sai pela linha de fundo do Soares ali. Chegou também por ali pelo meio. Wallace. Bola pela linha de fundo. Brasileirão Série C aqui na TV Brasil. Olha o Biringueta para a cobrança de escanteio pelo 13. E o desvinho. Chegou novamente a zaga. Chegou bem por ali pelo meio. Novamente o escanteio. É bis para o escanteio da equipe do 13. Biringueta. Está no detalhe o Wallace que chegou duas vezes já com perigo nesses dois escanteios. Ali o Paulo Sérgio na marcação dele. Olha o Biringueta. Cobrou o Wallace e passou. O Wallace chegou ali tirando. Olha o toque de bola do Denilson. Tentou contra-ataque o Sampaio Correia. Ganha uma falta aqui no meio. É a falta a favor do Sampaio Correia. E você continue participando do nosso Twitter, né? Tuitando conosco, participando, dando o seu recado pelo EBC Esporte. Tuitando EBC Esporte. Aqui Marlos Cruz em Teresina do Piauí. Mesmo de longe torcendo pelo meu Sampaio Correia. Está lá em Teresina na capital piauense. O Júlio Soeiro aqui em Rosário no Maranhão. Acompanhando o Sampaio rumo à Série B de 2014. Sim, Sérgio Bocage. Bom, saiu o cartão amarelo para o Hudson. E o gol do Pimentinha foi o segundo dele no Brasileirão Série C. E ele agora é um dos artilheiros da equipe. Ao lado do Thiago Cavalcante. Que fez dois na partida contra o Brasiliense. Mas só aproveitando a parada. Desculpe, Borges. Aproveitando a parada. Umas informações sobre o maior São João do mundo. E hoje está acontecendo também aqui em Campina Grande. Um show gratuito de uma das principais bandas de axé da Bahia. Ou seja, o torcedor galáctico que veio aqui. É porque gosta mesmo do 13. Mas o maior São João do mundo acontece durante 31 dias. Mais de 480 atrações. São 360 quadrilhas. 69 casais num casamento coletivo. E para uma população de 380 mil pessoas. São esperados 2 milhões de visitantes, Borges. Que festa é essa, hein, Márcio Guedes? Estou impressionado com o Bocaz. Está com ótimas informações. Sabe tudo sobre a quadrilha. São João. Festa. Está com a corda toda. Boa noite. Olha aí. Paraíba Esporte. Mandando recado também. Todos em Campina. Inclusive os raposeiros acompanhando o Galo na Série C. Manda um abraço para todos nas Malvinas. Olha o Cleverson que mandou esse recado. O Cleverson mandou o recado. O Paulo Cousane também. No nosso Twitter, EBC Esporte. Mandando um recado. Aqui na cidade de Brusque, Santa Catarina. Acompanhando os amigos. E o grande Márcio Guedes. Abraço. Está muito frio por aqui. Lá em Brusque, Santa Catarina. Hein, Márcio Guedes? Conhece? É. Eu nunca tive o prazer de ir a Brusque. Conheço outra cidade de Santa Catarina. Mas são os contrastes do Brasil. Estamos no mês de junho. O Nordeste sempre com a temperatura mais agradável. Mais quente e tal. Mesmo com chuva. E o Sul, nessa altura da guerra. Já começa a ficar frio. Inclusive no próprio Rio. Já não está aquele calor. Típico de verão, primavera. Olha, a partir do dia 15 de junho. Você vai poder acompanhar todas as emoções. Da Copa das Confederações. Da Rádio Nacional. Com a rede pública de rádios. Acompanhando a Copa das Confederações. Já temos o Estádio Nacional de Brasília. Temos a partida no dia 15 de junho. Brasil e Japão. Brasil que joga em Fortaleza. Contra o México e contra a Itália. Em Salvador, na Fonte Nova. Vamos lá. 44 e meio. Já passando de 44 e meio. Está bombando o nosso Twitter. Em todos os pontos do Brasil. Com a Série C. Com exclusividade pela TV Brasil. TV aberta. Exclusividade da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha aí. Wilke Gomes. Estamos em Presidente Dutra. Maranhão assistindo a TV Brasil. Wilke Gomes e Fernando ligados no Pimentinha. E Dá-lhe Sampaio. É impressionante o número de mensagens que chega do Maranhão. E a gente sente claramente o entusiasmo maior dos maranhenses. Porque o Sampaio Correia vem de uma boa campanha. Não é? E também começou com uma goleada na Série C. Ao contrário do 13. Então é normal esse otimismo maior do pessoal do Maranhão. Vamos torcer para que o pessoal da Paraíba reaja. Sérgio Bocares. O Cleitinho, número 10, está caminhando. Ele sofreu uma pancada no tornozelo. Ele preocupa a comissão técnica do Sampaio Correia. Que já colocou o Danilo Cruz, número 18, no aquecimento. Agora quem caiu foi o Robson Simplício. Mas tudo bem, já voltou para o jogo. Olha o Cleitinho com a bola. Camisa número 10 pelo Sampaio Correia. Toque no meio para o Mimica. Lançamento na frente. Chega o time do 13. Tentativa de Soares na frente. O Mimica chega primeiro com o Paulo Sérgio. E sai jogando pela equipe do Sampaio Correia. Que vai vencendo a zero. Gol do Pimentinha da número 11. Final de primeiro tempo no Amigão. Aos 46 minutos. Ábito. Trilo o apito para o centro do gramado. Um para o Sampaio Correia. Zero para o 13. Edônio Alves. Vamos lá no jogo. Estamos aqui com o técnico Vica. Ele que vem de duas derrotas. E agora tomou um gol nesse primeiro tempo. Vamos saber dele o que ele vai fazer. Para tentar reverter essa situação do 13. Que está jogando hoje em frente. Para a sua torcida aqui no estado do Amigão. Primeiro tem que chamar atenção. Porque foi avisada a descida do lateral direito. Nós descuidamos na marcação lá. Um bom cruzamento. E tomamos o gol. O jogo está equilibrado. Está igual. Temos aqui que tomar alguns cuidados. Esses cuidados não foram tomados. Houve desatenção. Por isso tomamos o gol. Mas temos tudo para reverter isso aí ainda. Você acha que com o material que você tem. Dá para reverter. Com certeza. Dá. Tem que dar. Vamos tentar. Se não der com esses jogadores que estão em campo. A gente mexer. Ok. Vem cá Borges. Valeu até o Edônio Alves. Com o pessoal do 13. Conversou com o Vica. E pedindo atenção. Já tinha essa atenção do lateral direito do Denilson. Foi o que botou a bola na cabeça do Pimentinha. Sérgio Bocage. Chegando a ambulância com o TI. E aqui a beira do gramado Pimentinha. Subiu pouco para aquele gol. Com certeza. O meu companheiro conseguiu fazer um belo cruzamento. Consegui concluir bem. Estamos na frente. Agora só manter o segundo tempo. Só uma curiosidade. Quando você mede. Não vale mentir. Com 63. Com chuteira de trava alta ou não? Não. Sem chuteira. E por que Pimentinha? Não sei. Foi um amigo meu que botou. Mas depois eu explico melhor. Depois explica melhor. É sinal que tem alguma história aí. Não é Borges? Com certeza. Não é Márcio? Quase que eu perguntava antes. Se era sobrenome. Podia ser Pimenta. Sobrenome. Não é Pimentinha. Ou se era alguma história curiosa. Que realmente existe. Mas que não foi revelada ainda. No Twitter era o Marco Amorim. Diga lá Sérgio. Não. Com certeza não é por conta daquele personagem da história em quadrinho. Porque o Pimentinha tem apenas 24 anos. Então acho que ele nem conhece aquele personagem. Famoso nas histórias em quadrinho. Ele veio do futsal. E está sendo revelado agora no campo pelo Sampaio Correia. O Bocaja desconfio. Que daqui a pouco ele vai te contar. Que se tem alguma coisa a ver com a pimenta. Colocaram na comida dele. Isso originou alguma história engraçada. Valeu então. Aquele abraço. Valeu. Daquele abraço ao torcedor do 13. Está mandando abraço aí pelo vídeo. A galera também participando. Vamos então daqui a pouquinho com Alberto Léo e Márcio Guedes. Nesse intervalo. TV Brasil. Brasileirão. Série C. Sampaio Correia 1. 3 e 0 com a narração de Carlos Borges. Está contigo Borges. Valeu Alberto Léo. Tudo preparado para o segundo tempo. O time do 13 joga a minha direita. O time do Sampaio Correia a minha esquerda. E como disse o Márcio Guedes. O 13 vai tentar aí correr um pouco atrás desse prejuízo. Já que o Sampaio Correia vence por um a zero. Está a bola rolando já no estádio Hernani Sátiro. Para você rolar comigo com a equipe do 13. É o Hudson. Tenta o toque a frente. Borges. Tenta chegar a equipe do 13 lá na frente. A recuperação da equipe do Sampaio Correia. Dono Alves. A informação aí no Amigão. Dentro dessas ideias do Vika de melhorar o time. Para tentar reverter o placar. Ele substituiu o Birungheta número 7. Que é um atleta da base do 13. E colocou o Túlio Renan que veio. É um dos jogadores que vieram para compor o novo elenco do 13. Ele veio do Rio Branco e da Americana. E está em campo estreando para a torcida do 13 hoje. O Túlio camisa número 8. Túlio número 18 na equipe do 13 no lugar. A camisa número 7 pela equipe. Está aí a substituição da equipe. A equipe do Sampaio Correia. O Birungheta saiu com a número 7. Entrou o Túlio camisa número 18. Sim, Sérgio Bocage. No time do Sampaio Correia. Nenhuma mudança. Eu conversei com o Pimentinha. Olha aí o ataque. Olha a bola na grande área do Sampaio Correia. A bola trabalhada para o Denilson. Invadiu. Tocou no meio para o Pimentinha. Tenta a série jogando por ali. Do lado esquerdo ainda a equipe do 13. Pimentinha briga pela posse de bola. Recuperação pelo lado esquerdo. O Anderson Paim. Complete aí, Sérgio Bocage. Ele jogava futsal no Sese. E tinha um amigo dele. Ele era muito driblador. E botou o apelido nele. Porque ele era muito capeta, né? Ele falou, parece uma pimenta. E aí pegou o apelido de Pimentinha. Está certo. Olha a bola do Thiago Cavalcante para o Arlinho do Maracanã. Para o Pimentinha do outro lado. Lá vem ele. Invadiu a grande área em cima do Anderson Paim. Tentou tocar para o Thiago Cavalcante. Saiu bem o goleiro Wender. Da equipe do 13. Então a equipe do 13 troca. O Biringueta que é jogador de base da equipe do Galo da Borborema. Lá de Campina Grande. Entrando o Túlio. Camisa número 18. Pela equipe do 13. Olha aqui. Mande o seu recado pelo nosso Twitter, né? No arroba EBC Esporte. Jogo da Velha também, Série C. Jogo da Velha, Série C. Você completa aí, tá? Olha aí. O Marco Amorim. Mandando um abraço para Georgia, Ibrahim e Fabiele. Em Mirinzau. Onde é Mirinzau, Márcio Guedes? Mirinzau? Força Tubarão. Mirinzau só pode ser? É. Força Tubarão. Força Tubarão. É o recado dele. Força Tubarão. Força Tubarão? É. Então só pode ser no Maranhão. Isso. Deu uma colé de chá para ele, hein, Sérgio Bocaz? Pois é. Você está dando mole para ele. Mas deixa comigo que eu pedi um apoio do pessoal do Esporte Visão. Eu já tenho mais de 60 cidades diferentes para perguntar para o Márcio Guedes até 2015. Olha o Denilson tenta tocar no meio. Vem Negrete. Recupera pelo time do 13. Sai jogando o Thiago Cavalcante. Vai acompanhando. A jogada é do lado esquerdo agora com o Anderson Paim. Sai jogando o time do 13. Desce. Desce. Bola no meio para o Sapé. Hudson. Desce um pouco mais o 13. Lançamento na frente para o Túlio. Acompanha a jogada por ali. O Gé. A bola sai pela linha lateral, mas com uma falta a favor da equipe do Sampaio Correia. O César Andrade, pelo ABC Esporte também, aqui em Santa Catarina, acompanhando o Sampaio rumo à Série B. Vai, tricolou. Tricolou de aço, como é conhecido o Sampaio Correia, em São Luís do Maranhão. E a bandeirinha é uma figura agradável no jogo, né? Com certeza. Do trio de arbitragem é a mais bonita de todos. Inclusive, as mulheres de Campina Grande e da Paraíba também são lindas, né? Inclusive, como eu coloquei, o Amigão recebe sempre o público feminino com promoções, né? No estádio, o Amigão, o 13. Olha a bola trabalhada, a recuperação de bola da equipe do 13. Sai jogando novamente pelo meio time da equipe do 13 e saindo jogando com o Anderson Paim. Sapé. Para o Hudson. Borges. Aí. Edônio Alves, a informação é sua. O técnico Vicka já colocou os seus atletas do banco de reserva para o aquecimento. Ele pode, a qualquer momento, precisar de um, porque a situação aqui no primeiro tempo está uma zero, não é isso? Olha o Tércio trabalhando a bola no meio. Já trabalha a bola com o Hudson. Lá vem o 13. Lançamento para agrandear o Sampaio Correia. A bola passou e cabeça o desvio. Vai subir o Éder para dominar a bola com tranquilidade. O Rodrigo Ramos, digo, goleiro da equipe do Sampaio Correia. Borges. Logo depois de 13, Sampaio Correia. Todas as informações do jornalismo da TV Brasil, no Repórter Brasil. Logo depois de 13, Sampaio Correia. Às nove da noite, horário Brasília. Sérgio Bocaz. Bom, voltou a chover aqui no Amigão. E, como eu disse, no finalzinho do primeiro tempo, já chegou uma ambulância com uma UTI móvel. Vai o ataque. Ó, o ataque com o Soares. Protegeu. A bola ficou viva. Chega tirando de qualquer maneira o Deca. Volta o Hudson. Aperta o time do time do 13. Remarcação por ali do Arlindo Maracanã. Tabelou bonito com o sapé. Para o Hudson, ganha o lateral time do 13. Confirma aí e dá o recado Sérgio Bocaz. Ela veio deslocada daquele show de axé que eu falei, né? Havia duas ambulâncias lá. Uma foi pedida de emergência pelo 13 e veio para cá. E a notícia triste é que a ambulância atendeu várias pessoas. Olha aí. Olha o time do 13. Numa saída é cada do time do Sampaio Correia. Mas já havia a saída do Deca do lado esquerdo. Complete Sérgio Bocaz. Pessoas que foram esfaqueadas fora do cordão de proteção do grupo de axé. E a pessoa já foi presa e estava com um punhal estocando as pessoas enquanto caminhava no meio do público. Tem gente para tudo, né, Borges? É triste, né? Eu acho que aí realmente é triste. Numa grande festa, uma festa bonita como é São João em Campina Grande, como também em Caruaru, lá em Pernambuco, né? Tem sempre alguma coisa que tem que tomar cuidado. Mas, Borges, Borges, não foi na festa de São João, hein? Não foi. Foi no show de axé que está acontecendo também aqui na cidade de Campina Grande. Não tem nada a ver com a festa de São João. Não tem nada a ver com a festa de São João. É no grande show de axé que está acontecendo também em Campina Grande. Márcio Guedes. Agora o nosso árbitro aí está com um estilo europeu, porque está valendo tudo, né? Falta, ele só dá mesmo quando a coisa é bem violenta. Olha a chegada do Wallace, tentou tocar a bala na frente. Sofre falta o time do 13, tem uma cobrança de falta. Vamos chegando a sete minutos do segundo tempo. Se revê o lance, foi pego por baixo o Wallace na camisa número 10 da equipe do 13. Olha o recado aqui também do Pedro Lopes, pelo nosso Twitter, arroba ABC Esporte, jogo da velha Série C, torcendo para o meu Fortaleza subir. Parabéns TV Brasil por transmitir essa ótima competição à Série C. Pedro Lopes de Santarém, lá no Pará. Aí o detalhe do goleiro Rodrigo Ramos. Vai para a cobrança, prepara-se por aqui. A equipe do 13 vem bola na área do time do Sampaio Corrêa, que vence 1 a 0. Autorizado para o Wallace. Correu para a batida. Bola pela linha de fundo, apenas para o tiro e meta. Olha, como se previu, o 13 voltou com um espírito mais ofensivo, tentando reverter a situação rapidamente, mas até agora o problema técnico atrapalha, porque tem chutes meio descalibrados, precipitados. Não basta só entusiasmo, tem que ter um mínimo de capricho para tentar o empate no jogo. Amanhã, 10h30 da noite, em Soi Loco Porti Cinema, a história de uma lutadora de boxe no filme Nicaraguês La Iuma. Amanhã, 10h30 da noite, horário de Brasília, Soi Loco Porti Cinema. E mais um cartão do jogo, acontecendo, passando de 8 minutos e meio-meio desse segundo tempo, 1 para o Sampaio Corrêa, 0 para o 13. Cartão amarelo para o jogador, Gé, da equipe do 13. Olha a bola para a área do time do 13, a bola tirada pelo Sandoval. Sai jogando novamente o 13, numa esticada de bola. Bola recuperada para o Denilson, bom lateral direito do Sampaio Corrêa, o time do Tubarão, o tricolor de aço de São Luís do Maranhão. Olha a bola esticada na frente para o Thiago Andrade. Tenta a jogada, o Thiago Cavalcante, digo, tentava o domínio, chega tirando ali o sapé. Recupera, sai jogando o Arlindo Maracanã. Puxa o ataque, o time do Sampaio Corrêa na tentativa do Denilson lá direito. Tem a marcação à distância por ali do lateral esquerdo, Anderson Paim. Tentou o toque curto, era para o Pimentinha, chega tirando o time do 13, é o Soares. Bola por baixo, volta e insiste novamente. Insiste a equipe do Sampaio Corrêa com o Deca. Deca lançando para o Thiago Cavalcante. Achou espaço mais atrás ainda para o Cleitinho, fez boa jogada, bateu de canhota. E o Éder defendeu a bola, que jogada do Cleitinho da número 10. Bom estilo, né, Márcio? Essa foi uma bela jogada, né? E também uma grande defesa do Éder. Realmente, do ponto de vista técnico, talvez o melhor lance da partida até agora. Olha novamente o Sampaio Corrêa querendo o segundo, vence o A0, vai liderando o Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, que você acompanha aqui na TV Brasil com exclusividade em TV aberto. Thiago Cavalcante, tabelou, o Cleitinho. Olha a bola para o Pimentinha, já estava impedido. O Deandro Felipe, também participando conosco no arroba o BBC Esporte. Nós de Caruaru, estamos torcendo para o 13. Manda um abraço para o Deandro de Caruaru, o melhor São João do mundo. Agora você rever que o Pimentinha não estava em impedimento, né? E dava ali condições o jogador Negrete, net da equipe do 13. A informação é sua, Sérgio Bocardi. Primeiro ataque aí do 13. Olha o 13 de novo com o Hudson. Esticou a bola com o Sapé. Sapé tenta o lançamento na área, passa por trás do gol. Sérgio Bocardi. Bom, o time todo, o time, o banco, né? Os reservas de Sampaio Corrêa foram para o aquecimento. E você falava agora há pouco do Soi Loco Porti Cinema. A Universidade Federal da Paraíba, que está conosco nessa transmissão do Brasileirão Série C, tem curso de cinema. É um campus lindo da Universidade Federal. Agora, o interessante é que aqui em Campina Grande, são 16 universidades, entre públicas e particulares, proporcionalmente às outras cidades do país, Campina Grande é a cidade mais universitária do Brasil. São 16 universidades nessa cidade, no Agreste Paraibano. Há muitos anos, com certeza, uma grande cidade que recebe grandes universidades de todo lado do país. De todo lado do país. Agora, uma falta ali em cima do Soares, e uma boa falta para o time do 3. O quarto zagueiro da equipe do Sampaio Corrêa, o Paulo Sérgio. Se reveu o lance, Soares fugiu da marcação, foi puxado pelo quarto zagueiro da equipe do Tubarão, de São Luís do Maranhão, que recebeu o cartão amarelo. Olha aí, o outro recado aqui do Wellington Sousa, Wellington Sousa, aqui ligado no Jogo do Galo, na Série C com o Paulo, com o Janderson e com o Flávio, ligado na TV Brasil. Um abraço para você também, que está mandando o seu recado aí por todos os pontos do país, pelo Twitter, arroba EBC Esporte, jogo da velha Série C. Olha a cobrança de falta, hein? É o Wallace para a cobrança de falta, pertinho da bola. Tem ali também o jogador Anderson Paim, que bateu de canhota, explodiu na saga. Ganha esse canteio, time do 13. Rapidamente, Borges, rapidamente a torcida no intervalo, a gente viu muita gente ligando para os amigos, avisando, ó, o jogo está passando, a TV Brasil está aqui transmitindo. O pessoal está ligado. Está ligado, está ligado, a galera. Olha o Anderson Paim, jogou a bola para o primeiro palmo, ela chegou na saga, tirando o time do Sampaio Correia. Olha aqui, o Arlan Maia também, está em Patos, na Paraíba, com o meu brother, Lindoval Silva Treziano, curtindo a transmissão. Parabéns, parabéns à TV Brasil. O Arlan Maia, mandando um recado também. Pode mandar o seu recado. Está certo aqui, pelo Arroba MC Esporte. Olha a chegada do time do Sampaio Correia com o Pimentinha. Mano a mano, na marcação. Puxou para a Cagat, chutou, explodiu a bola pela Lili. Foi uma boa jogada do Pimentinha, que tem qualidade, né, o... Ele é muito veloz, muito oportunista, né? Agora, o 13 ataca mais, avança suas linhas. Tem que fazer isso mesmo, porque é perdido de um, perdido de três ou quatro. E o Sampaio aproveita, vai e ataca perigosamente, porque tem mais espaços, né? É tal coisa, cobertor curto aí. Ou um ou três, vai chegar o empate, ou daqui a pouquinho pode também pagar o preço por essa ousadia, que é obrigatória, por causa do resultado. Passamos de 13 minutos, o pessoal dando recado pelo Twitter, o Ari, Airi Carlos, Airi Carlos. Ele é de São Luís do Maranhão, na Ilha do Amor, como é conhecido a São Luís do Maranhão. Com o meu irmão assistindo a Série C, torcendo pela Bolívia, querida na TV Brasil. E também o Francisco Torres, Coelho Neto do Maranhão. Coelho Neto do Maranhão, ligado no Sampaio Correia, rumo ao título da Série C. Vai Sampaio! E o nosso Edônio Alves tem a informação. Só para reforçar o que o Bocage falou, o pessoal aqui em Campina, principalmente os torcedores do Campinense, que é o Revaldo 13, devem estar nos bares aqui, nas festas juninas que ocorrem aqui na cidade de Campina Grande, curtindo a TV Brasil e secando o 13. É, secando o 13, porque tem muita gente para secar o 13, o pessoal do Botafogo e principalmente do Campinense, né? Eles querem ver o Silvio que pega fogo, né? Com certeza. Olha a cobrança do time do Sampaio Correia, que vence o A-0. Cobrança fechada, desviada ali a jogada, vem Tiago com a Alcante, já fazia falta, e a arbitragem já está marcando. Olha aqui, o Luiz Henrique, pelo EMC Esporte, nosso Twitter, manda um abraço para o Henrique Gabriel, de João Pessoa, e o João Batista, de Mambanguapi. Todos torcendo pelo glorioso Sampaio. O Jefferson Romão também, mandando um abraço, e um abração para a galera de Monteiro, na Paraíba. Vai marcando os nomes aí, Monteiro, na Paraíba. Jefferson Romão e Matheus Araújo, torcendo para o 13. O Caio Azeredo, manda um abraço para a galera, da Universidade Federal da Paraíba, como lembrou aí o Sérgio Bocage, no campus de Areia. Olha, até agora, meu caro Borges, sou polista técnico, a gente pode destacar, elogiosamente aí, no time do Sampaio Correio, você já falou, inclusive, bem deles, o Denilson e o Pimentinho, são dois jogadores que, inclusive, para protagonizar o gol, por coincidência, mas não só por isso. E o 13, o goleiro Éder, fez duas boas defesas, e também o nosso Sapé, o nosso Sapé, da terra do abacaxi, que também faz uma atuação boa, justificando um pouquinho a sua fama. Tá certo, então, daqui a pouco, eu quero saber mais dessa festa de São João, por que o Sérgio Bocage não está falando muito dessa grande festa de São João, que vai ter uma noite, com certeza, fria, na Serra da Borborema, em Campina Grande, porque está chovendo, o tempo fresquinho, mas tem sempre um bom quentão, tem sempre uma comida mais quente, que dá para esquentar. É verdade, você lembrou bem, porque eu já falei duas vezes aqui, e o Bocage até agora rei no silêncio, ele não fala dos planos dele, né? É, alguma coisa vai acontecer. Mas não vai falar ainda, vamos esperar, esperemos. Vamos aguardar. Olha o Arnaldo do Baracanã. Não. Fala lá, Sérgio. Borges, vocês podem aguardar, porque amanhã, nós temos, eu e Márcio, e Alberto Léo, temos o Esporte Visão, então temos de nos poupar, o trabalho continua. Com certeza. Olha o Deca, puxando a jogada no fundo, é o time do Sampaio Correia, trabalhando, girou para cá, para lá, vai para o centro, olha a bola na área do 13, o Ender, vai chegar com tranquilidade. Olha aqui, o Lucas, assistindo no momento, o 13 Sampaio Correia, no Rio Grande do Norte, com o meu pai, a gente acha que o time do Sampaio Correia, é melhor, é melhor, é melhor com certeza. O Álvaro Modesto, do EBC Esporte também, nosso Twitter, participando, só a EBC Esporte, para me deixar junto do meu Sampaio Correia, aqui de Brasília. É, olha a bola do Thiago Cavalcante, tentou passe para o Denilson, brigou o Thiago Cavalcante, mas com falta, em cima do número 3 do time, do 13, o Negrete. Outro recado aqui, do Arthur Galeguer, é, minha família e eu, estamos assistindo ao jogo do 13, aqui em Campos dos Goitacazes, também em Campos dos Goitacazes, a TV Brasil, com exclusividade, acompanhando a Série C, do Campeonato Brasileiro. Lembrando que dia 15 de junho, tem Copa das Confederações, pela Rádio Nacional, e toda a rede pública, a partir de 15 de junho, Brasil e Japão, no Estádio Nacional de Brasília, é a estreia brasileira. Olha o Deca, recupera a bola pelo time do Sampaio Correia, joga a bola com Pimentinha, deu um drible de corpo, seco ali em cima do Anderson Paim. Ficou com a bola, trabalhou no meio. Olha a esticada, boa, pelo meio, a chegada por ali, do Eloir, tentou invadir a grande área, adiantou demais a bola, recuperada pelo 13. Olha o Hudson, Sérgio de Bocares. O Robson número 5 do Sampaio Correia, está com muitas dificuldades, está mancando, toda hora botando a mão na perna, está com dores, e eu não sei se ele continua, por muito tempo no jogo ainda. O Robson Simplício, camisa número 5, está ali, no detalhe, passou rapidamente, Robson Simplício, que inclusive, logo no início do segundo tempo, teve uma entrada firme ali, jogador do 13. Olha o Pimentinha, ganhando a posse de bola, pela equipe do Sampaio Correia. Opa, foi segundo na primeira, foi segundo para a segunda, mas fica com a bola, o Pimentinha, pode soltar para o Denílson, demorou, mas fez jogada de fundo, acompanhado pelo Sandoval, a bola vai pela linha de fundo, apenas para o tiro de meta, a favor da equipe do 13. Olha o recado aqui, o Márcio Guedes, o Robson Paes, de São Luís do Maranhão, também pelo nosso Twitter, EBC Esporte, Pimentinha já é sensação na Série C, já pode pensar em seleção, hein, Márcio Guedes? Qual seleção? Seleção, ele não falou se a seleção A, seleção B, ou se a seleção C, mas seleção. A seleção do Maranhão, talvez, seleção do Nordeste, talvez, mas brasileira, não, o Pimentinha vai se destacando facilmente no jogo, tem habilidade, dribla bem, tem velocidade, às vezes ele, na hora de decidir, no último toque, ele se perturba um pouco, mais é facilmente até aqui, o melhor jogador da partida. E você participando no nosso Twitter, arroba EBC Esporte, mandando o seu recado, você já sabe, é o jogo da velha Série C, ali é o Túlio, ia movimentar a bola, deixou para o Hudson, pela equipe do 13, está pedindo mimica, para a marcação, o técnico Flávio Araújo, da equipe do Sampaio Correia, olha o Hudson, para o Túlio, passou chegando, tirando por ali, o próprio Arlindo Maracanã, na tentativa de sair dele, bola do lado esquerdo, do Deca, ganhou pelo menos, o lateral, a equipe do Sampaio Correia. Você a pouco faz isso, fala aí, meu caro, Sérgio de Bocage, uma informação, daquelas que você gosta, Márcio Guedes, você sabe por que o Sampaio Correia, tem esse nome? Não, não sei, por quê? Vamos ver o Pimentinha. Vamos lá com ele, vamos com o Pimentinha, trabalhou, tem Denilson evoluindo, ele lança a bola aberta, do lado esquerdo, para o Deca, matou a bola no peito, ajeitou, chutou, ela vai quicando pela ali de fundo. E aí, por que, por que, Sérgio Bocage? Em 1922, Márcio Guedes, chegou um hidroavião, na cidade de São Luís, chamado Sampaio Correia, sob o comando, sob o comando de um piloto brasileiro, e de um americano, eles tentavam realizar, uma ligação entre as Américas, e aí o Sampaio Correia, surgiu com a camisa do Fluminense, mas em homenagem, a esses dois pilotos do hidroavião, as cores do Sampaio Correia, viraram verde e amarelo do Brasil, com o vermelho dos Estados Unidos. Gostou da história? É uma história, assim, dos ares, uma história folclórica, internacional, não é isso? Então, vamos ao Pimentinho, daqui a pouco eu falo aqui. Vamos ao Pimentinho, na marcação do Anderson Paim, olho no ouro, cara na cara, fez jogada bonita, Pimentinho puxou, botou para o Thiago Cavalcante, mas já estava trilhado o apito, para o impedimento do centroavante, do Sampaio Correia. Há pouco você falava de uma mensagem de nossos amigos em Campos dos Goitacazes, que torcem aí pelo 13, se não me engano, ou pelo Sampaio Correia, não me lembro agora, mas isso é interessante, porque a mobilidade social, há muita gente desses estados, que moram no sul e no sudeste, que também querem matar a saudade, e rever seus times de origem, isso faz com que um jogo como esse, tem um público muito diversificado, muito interessante. olha o Sapé, joga a bola com o Hudson, lá vem o time do 13 descendo, tabelou no meio agora para o Soares, o Sapé, no eixo da linha intermediária, do time do São Luís do Maranhão, abre o espaço do lado esquerdo, agora com ele e o Técio, olha o Técio, dominou, girou, dançou em cima do Denílson, pitou cruzamento, a zaga tirou, botou outro, chutou, cruzado, passou pelo Soares, e foi pela linha de fundo, perdendo uma grande oportunidade, o time do 13. Quinta, 10 da noite, no caminho da reportagem, amores improváveis, os sentimentos que desafiam a lei, a lógica e as convenções, caminhos da reportagem, quinta-feira, 10 da noite, horário de Brasília. Borges. Edônio Alves, a informação primeiro. Só para informar aí o Márcio Guedes, o nome do Sapé, Richardson Fernandes dos Santos, ele é chamado aqui de Sapé, é claro, o Márcio Guedes sabe disso, porque é da cidade de Sapé, que fica a 90 quilômetros da capital da Paraíba, João Pessoa. Edônio, é realmente a cidade que tem o melhor abacaxi da Paraíba? Sem dúvida nenhuma, um abacaxi excelente, amarelinho e muito gostoso. Está certo, Sérgio Bocaz. Desculpe, no time do Sampaio Correia, saindo Robson Simplício, número 5, para a entrada do Jonas, número 15. Vamos com tudo, são as palavras do técnico Flávio Araújo. Jonas, número 15, no lugar do Robson Simplício, número 5, que já tinha lembrado Sérgio Bocaz, estava sentindo ali, naquele momento. Olha aqui, um recado do Ivanildo Faustin, pelo Twitter, ABC Esporte, mando um alô para minha filha, Samira Kletlin. Somos de Natal, do Rio de Janeiro, torcedores do ABC, e desejamos sorte para o nosso ABC, na Série B, do Campeonato Brasileiro também, só a Série A, B e C, e também a Série D, do Campeonato Brasileiro em ação. Você sabe o Borges, Borges, pode falar. É o Robson aqui, deixando o campo, mancando o problema dele na perna esquerda, o que houve aí, Robson? Foi Caimbra, deu Caimbra lá. Foi Caimbra, estão cansados? É. Está aí o Robson, deixando o gramado, quase não conseguindo andar, Borges. Olha a chegada do Hudson, lá vem novamente o time do 13, fechando no meio, Hudson. Solta a bola, ele estava, Técio. Domina a bola com a perna canhota, tem Anderson Paim, para receber a bola. Abriu aqui do lado esquerdo, para a chegada do Wallace. Incarou marcação, fechou no meio, tentou, ficou com a bola, trabalha com o Anderson Paim, soltou no meio de novo na tabela. Puxa a jogada ao time do 13, olha o Anderson Paim, lançando para a área para o Soares, passou, Hudson de cabeça, e o goleiro Rodrigo Ramos, de mão trocada, botou a bola pela ali de fundo, num momento importante do 13, né Márcio? Um momento importante do próprio jogo, né, um lance muito legal, cabeçada bem dada, oportuna, e uma defesa também esperta do goleiro. A partida no segundo tempo, tem lances bem melhores, mais emocionantes, e ofensivos, do que na fase inicial, né. Se no primeiro tempo, o jogo agradava só pela correria, pela vontade, no segundo, já conseguiu melhorar ainda mais, por causa desses ataques, que tem surtido mais efeito, embora sem gol. Olha aí, atendimento para o goleiro Rodrigo Ramos, que quando desceu, caiu logicamente com o ombro esquerdo, ele que fez a defesa com mão trocada. Mariano Paulista, mandando também o seu recado pelo Twitter, ABC Esporte, o jogo da velha Série C, vamos para cima, 13 que ainda dá para vencer, Série C na TV Brasil, e 13 para você, de Moca, no bairro de São Paulo, na Grande São Paulo, olha a cobrança, olha a bola fechada, tentou chegar ali no meio, 13, opa, agora puxão, do Negrete, em cima do jogador da equipe, do Sampaio Correio. Sexta, dez e meia da noite, uma homenagem ao futebol brasileiro, no Festival Mazarop, com o filme, O Corintiano. Festival Mazarop, sexta, dez e meia, horário de Brasília. César de Bocagem, informação. Desculpe aí, Borges, entra o número 18, 18, Danilo Cruz, no lugar do número 10, Cleitinho, Danilo Cruz, no lugar do número 10, Cleitinho, com que orientações, Danilo? Procurar tentar aproveitar melhor, esse contra-ataque, e tentar matar o jogo, né? Bem lembrado, o time do Sampaio, que tenta descer pelo meio, na subida, Deluir, puxou para o Pimentinha, chega a zaga, tirando o Hudson, volta, insiste na jogada, ainda o time do Sampaio Correia, bola tirada, vai voltar do outro lado, retoma a jogada, o Sampaio Correia, mas já com falta, por isso a arbitragem está marcando, a favor da equipe do 13, a reposição de bola, passamos de 27, vamos para 28 minutos, e o 13, tenta apertar um pouco mais o cerco, para tentar a chegada do gol, lançamento para o Soares, ganhou a beleza de bola, em cima do Paulo Sérgio, foi um fundo, pintou cruzamento, e agora sai por trás do gol, do Rodrigo Ramos, apenas para o tiro de meta, a favor da equipe do Sampaio Correia. É, o Cleitinho, teve a atuação até apagada, não deu ali a, a força de chegada, para o, para o ataque do, Sampaio Correia, vamos ver se o Danilo Cruz, nesse finalzinho, pode matar o jogo. Ele que está aí no detalhe, com a placa número 18, o número dele, aí atrás da camisa, do jogador da equipe do Sampaio Correia, saindo o Cleitinho, camisa número 10, olha aqui o Richard Leite, mandando um abraço, e mandando um recado, pelo nosso Twitter, EBC Esporte, jogo da velha série C, aqui em Viana, no Maranhão, Viana, no Maranhão, marcou mais uma, todos estão ligados na TV Brasil, um abraço para o Richard Leite, e lá em Viana, no Maranhão, sim, saindo aqui o Cleitinho, vai o ataque, olha o ataque novamente do Trice, tentou pelo lado esquerdo, não deu certo, mas o Suárez ganhou, saiu errado ali o Paulo Sérgio, ficou com a bola o Suárez, vem atrás ali, o passe para o jogador, que era o Técio, mas chegou tirando, rasgando o Denilson, voltou novamente, insistiu na jogada, o Trice errou ali no meio, e o Eloir agradeceu, olha a jogada do lado esquerdo, para o Deca, tem bom espaço do lado esquerdo, lá vem ele, vai chegando quase a linha lateral do campo ali, da lateral grande área do Trice, tinha a marcação do Hudson, e tem que voltar tudinho para a equipe do Sampaio Corrêa, vai trabalhando no meio, Paulo Sérgio, Sérgio Bocage, informação, vai lá Sérgio, ouvindo aqui o Cleitinho, que tinha inclusive reclamado de dores, já no primeiro tempo, não é Cleitinho? Verdade, uma chegada mais forte do adversário ali, infelizmente ficou incomodando um pouco, mas o Sampaio tem substituído em uma altura, entrou o Danilo aí, para dar conta do recado, é o Danilo Cruz, que já mexeu com a bola, com a camisa número 18, ali pelo meio, adianta um pouco mais o time do Sampaio, vai vencendo mais uma, vai vencendo em 100% de aproveitamento, na Série C, que você acompanha aqui na TV Brasil, com exclusividade na TV aberta, e a pegada agora foi na raiz, em cima dele do Arlindo Maracanã, número 7, do número 10, o jogador Wallace da equipe, você vê por baixo o carrinho, que é sempre perigoso, chovendo pior ainda. Não, foi uma entrada violentíssima, e dessa o árbitro não podia se omitir, pelo menos o cartão amarelo, e vou te contar, se desse vermelho também não seria nada demais, foi uma entrada muito forte. Wallace da 10 levou o cartão amarelo, Leonardo, pelo EBC Sport, estou acompanhando a Série C pela TV Brasil, estou em Ipeuna, em São Paulo, torcendo para o Tubarão, vai Bolívia! prepara-se para a cobrança, prepara-se para a cobrança, o time do Sampaio Correia, o Arlindo, já tocou a bola com o Danilo Cruz, fez jogada com o Pimentinha, tem a evolução do Denilson, prende bola o Pimentinha, lançou para a área, chega tirando por ali, a equipe do 13, no trabalho de bola do Wallace, para a evolução. Edônio Alves, a informação é sua. Estamos aqui com o Thiago Souza, que vai entrar, que o técnico Vica vai botar em campo, com que recomendações, Thiago? Ele está entrando agora, não quis falar, mas então, ele está entrando em campo agora, no lugar de Soares. Essa resposta dele foi boa, quais recomendações? Ganhar o jogo. Não tinha outra, essa é boa. Ele tira mais um atacante lá, o Soares, o grandalhão, e bota o Thiago Souza, que é outro grandalhão também, não é, o Márcio? Com a 19. É, nessa altura, vamos com tudo aí, ver se está certo, não é? Porque, não dá mais para usar tanto requinte, no jogo virou, não deu nos acordos, não é? Olha de novo a chegadinha do time, do Sampaio Correia, que vai trabalhando a bola, no campo do adversário. Arlindo Maracanã. Trabalho de bola do Jonas, abrindo agora com o Denilson, é bom lateral esse garoto aqui, tentou a jogada na frente, para o Danilo Cruz, vem chegando por ali, por baixo, Anderson Paim, sai jogando com o Sandoval. Pelo time do 3, marcação do Pimentinha, fica com a bola o Sandoval, bola atrás agora, recua para o Anderson Paim, lançamento para frente, é para o Thiago ali, o jogador Thiago Souza, tentando o lançamento na frente, deu certo, brigou o Técio, vai brigar o Hudson também, o Deca tenta ficar com a bola, sai jogando o time novamente, da equipe do Sampaio Correia. Boa tabela, puxando o contra-ataque, Thiago Cavalcante, tenta ficar com a bola, na marcação ali, no Negrete. Negrete já ganhou a sua frente, já protegeu a bola, já trabalhou mais atrás, com o Sandoval. Edônio Alves, a informação é sua. O Taquino Covica vai colocar mais um jogador em campo, vai colocar o meia, Daniel Costa, no lugar do volante, já para ver se o time reage. É, tentando reagir, ficou com a bola o time do 13, chegou para decidir ali, o Jonas, uma jogada individual do Túlio, quase, quase que dá certo, e ganha o escanteio, tem o time do 13. Tem muitas jogadas parecidas, em que a velocidade, habilidade, mas na hora do passe, na hora de levantar a cabeça, fazer a jogada mais inteligente, no último momento, a coisa falha, até mesmo o Pimentinho, tem pecado por esse detalhe, que não é um detalhe, que é o fundamental, né? Já entrou aí o Daniel Costa, e saiu o G Camisa número 5, olha a bola na grande área do time do Sampaio, a bola vai ali, de fundo a arbitragem, está marcando o novo escanteio, novo toque do Sampaio Corrêa, pela linha de fundo. Olha para a cobrança, o time do 13, bola fechada, e a batida do Sandoval, chutando para o alto, o capitão do time do 13, perdendo grande oportunidade. Depois de 13, Sampaio Corrêa, você acompanha o Repórter Brasil, com todas as informações, desta noite, desse sábado, desse final de semana, Repórter Brasil, daqui a pouquinho, depois da transmissão da Série C, de 13, Sampaio Corrêa, às nove pontos, no horário de Brasília. Olha, outro recado do Duenri, a Rubem ABC Sport, manda um abraço, ele mandou aqui, um abraço para a torcida do Santa Cruz, amanhã, estará conosco, CRB, e Santa Cruz, no estádio Rei Pelé, no Trapichão, nas Alagoas, teremos essa grande transmissão, amanhã às seis e meia, olha aí, amanhã, torcida mais apaixonada do Brasil, amanhã tem, olha aí, segue bem de Alagoas, e Santa Cruz, grande clássico, do futebol, pela Série C, do Campeonato Brasileiro, com exclusividade aqui, olha a batida, no chute ali, do Túlio, a defesa, em dois tempos, do Rodrigo Ramos, e pegou, ele solta, tinha ali, a presença, do Tiago Souza, para detonar, e marcar o gol de empate, Edônio Alves, a informação é sua, lembrando, que o técnico Vecas, já gastou, as três substituições, olha aqui, o Luiz Mauro, de Fortaleza, Filipão, Pimentinha, melhor do que Bernar, abre o olho, Luiz Mauro e Aurinha, mandando abraço, tem que abrir o olho, Luiz Mauro, que é o nome do Vica, ah é, então Luiz Mauro, aqui, lá de Fortaleza, mandando um recado, também, o Márcio Guedes, olha a chegada aqui, do Deca, Tiago Cavalcante, invade, abre espaço, lado esquerdo, é o Deca, marcação ali, do Negrete, ele puxou para a direita, dá atrás agora, Arlindo, Maracanã, Pimentinha, tabela com Tiago Cavalcante, tentou na frente, tira a zaga, do time do 13, retoma a jogada, por ali, pelo meio Wallace, tentou contra-ataque, a frente agora, onde estava Tiago Souza, fez jogada individual, na marcação ali, do Jonas, pintou, cruzamento fechado, está novamente o Rodrigo Ramos, para pegar bola pela equipe, do Sampaio Correia, olha a Heleninha, aqui no friozinho, bom de Campina Grande, acompanhando o jogo do 13, Heleninha, mandando um recado, pelo Twitter, EBC Esporte, esperando o Sérgio Bocaz, está mandando um recado aqui, espera o Sérgio Bocaz, para dar o recado, da final, o que ele vai fazer, na noite, de Campina Grande, ao final, da transmissão, de 13, e Sampaio Correia, olha o Hudson, vai trabalhar o Hudson, tentou arrancar, em cima do Deca, e a bola pela ali, no fundo, sim, Sérgio Bocaz, Bom, o técnico Flávio Araújo, vai queimar a última, substituição do Sampaio Correia, e vai dobrar, a média de altura, né, entrou o Joildo, número 13, zagueiro, no lugar do número 11, Pimentinha, é, vai botar mais zagueiro ali, o Joildo, número 13, Joildo, número 13, pela equipe do Sampaio Correia, o 13 tem uma cobrança, no escantenho, hein, olha essa bola na área, fechada, desvinho, novamente, escantenho, é mais uma vez, escantenho para o time do 13, inclusive o Joildo, que apareceu, pela primeira vez, para jogar a bola pela linha de fundo, já cobrado, Hudson recebeu no costado da grande área, pintou cruzamento, era para o Sandoval, a bola tirada, voltou e insistiu na jogada, o Thiago Sousa, bota com o Hudson, do lado direito, para o Wallace, pintou cruzamento, fechado, olha o giro do Negrete, olha o chute, pela linha de fundo, pela linha de fundo, a esquerda do Rodrigo Ramos, quase que chega o time do 13, que tem mais um escanteio, a bola foi desviada ali na passagem, você vê o lance, o Wallace lança, o Negrete dá um giro em cima do Joildo, olha a bola na área de novo, agora era o Rodrigo, ali Ramos sofrendo a falta, o goleiro da equipe do Sampaio Correia. Olha, nesse segundo tempo, o Sampaio não tem sabido aproveitar muito os espaços para o contra-ataque, e acabou, mesmo com o time superior, sendo dominado, especialmente aqui nessa parte final do jogo, pelo 13, o 13 na base da correria, do chute para gol, dos cruzamentos, ameaça mais, e até justificaria o empate, pelo menos nesse jogo aí, não seria nada demais, embora a gente veja que o Sampaio seja um time mais articulado, mais entrosado, tem o Pimentinho, que já saiu por cansaço, talvez, e tem o lateral direito também, que é o Denílson, é um time superior ao 13, mas nesse final aí, o 13 ameaça essa vitória do Sampaio Correia. TV Brasil, aqui com a Série C do Campeonato Brasileiro. O Esporte Visão, amanhã, amanhã, nove da noite, tem Esporte Visão, com tudo sobre o Brasileirão Série A, B e C, ainda a cobertura completa, da preparação da seleção brasileira, para a Copa das Confederações, amanhã, nove da noite, hora de Brasília, Esporte Visão, com a apresentação de Sérgio Bocardi, Márcio Guedes, e convidados no Rio e São Paulo. Olha o Tiago Pontes, mandando um alô para a galera, que está acompanhando a TV Brasil, direto do Rio de Janeiro, Tiago Pontes, Alessandro Paulino, e Loni Wilson. O Sérgio Bocardi tem informação. O Joil, do jogador mais alto do Sampaio Correia, um metro e noventa, o Pimentinha tinha um e sessenta e cinco, fez com que o técnico Flávio Araújo, mudasse o esquema de jogo. O Sampaio Correia, agora passa a jogar no três, seis, um, e saiu um cartão vermelho ali, me parece, hein? É, para o Paulo Sérgio, ele já tinha um cartão, o arco conferido. Já tinha um amarelo, né? Isso, ele conferiu o segundo e expulsou o Paulo Sérgio. Está expulso o Paulo Sérgio, o quarto zagueiro do time do Sampaio Correia. O jogo considera a expulsão até justa, mas o árbitro quebrou o próprio critério, ele já estava sendo mais benevolente, mas resolveu agora não afinar nesse final do jogo, tira o Paulo Sérgio, isso faz com que a gente acredite mais pressão do treze, na bolsa de empate, que a essa altura da guerra, me parece até justo para o jogo. Passamos de quarenta no finalzinho do jogo, treze e tento, o gol de empate, hein? Prepara-se do lado direito, a cobrança vem fechada, com perigo, viajou, Rodrigo Ramos chegou primeiro, na passagem do Thiago Souza, ali é da zaga do time do Sampaio Correia. Olha o Michele Freitas, estou aqui no Rio, na torcida pela minha Bolívia, querida do Maranhão, manda um abraço para a minha família em São Luís. Vamos, pai! É, meu amigo, Michele Freitas, aquele abraço, um abraço pela TV Brasil, a Samara Vasconcelos também, estamos ligados, torcendo para o nosso time de coração treze, Samara Leandro Coca, em São Sebastião de Lagoa de Roça, na Paraíba, e o netinho, de Soledade, inteira acompanhando, Soledade acompanhando todo, todo dia, todo mundo acompanhando, é pertinho, Soledade é praticamente perto de Campina, para o jogo da Série C ao vivo. Olha a chegada, a tentativa do Thiago Souza, agora explodiu na saga do Sampaio. Vai insistindo o Negrete, Hudson, enxergando o time do treze, marcação do Deca, puxou mais atrás da tabela, o Hudson invadiu, bateu, olha o toque, lá dentro! GOOOOOOOL! É do treze, é do chute do Hudson, agora passou, e estava o Thiago Souza, para tocar na bola, na vidente, a jogada você vê na tabela, o Hudson, bomba a bola no fundo, passou, não tinha impedimento, o Thiago, o Souza chegou, e tirou do goleiro, Rodrigo Ramos, empatando o jogo, no finalzinho, explodindo a galera do Amigão, o pessoal do Galo, da Borborema, a galera do treze, explode, ele, marcando o camisa, número dezenove, Thiago Souza, marcando um golaço, um golaço, para a equipe, do treze, de Campina Grande, agora está tudo igual, um, para o treze, um, para o Sampaio Correia, apertou, apertou, chegou o Márcio, é, eu dizia dois minutos, que pela pressão, que estava acontecendo, estava na cara, que o jogo, ia dar empate, um empate, que eu acho até justo, porque no final, o Sampaio Correia, abdicou, de cor do ataque, segurou demais o resultado, e está pagando, um pouco do preço, por esse recuo exagerado, e o, o treze é premiado, por sua garra, embora, sem o futebol, tecnicamente, vistoso, mas pelo menos, com muita garra, com o futebol, muito ofensivo, no final. É, o treze, empate, explodiu, essa galera do Amigão, fazendo uma festa, o time do treze, conseguindo, pelo menos, empate, nesse momento, crucial, nos últimos, momentos da partida, no estádio Amigão, estádio Governador, Hernani Sátiro, passamos de quarenta e três, um para o treze, um também, para o Sampaio Correia, a galera, se anima, a galera do galo, da Borborema, está, se animando, olha pelo corredor, Escanhoto, Armino Maracanã, tenta lançamento, sai tirando o Negrete, Danilo Cruz, tabela, o time do Sampaio, tenta descer, a galera sente o momento, vai agora, o time do Sampaio, Correia, na saída de bola, Eloir, ligação na frente, na tentativa de bola, no comando, ele chute, vai chegando bem, goleiro Éder, a galera quer que o time, vá para frente, bola com Anderson Paim, passamos de quatro, Emoção nesse final, Edônio Alves, a informação é sua, o Tiago Souza, é da base do 13, então funcionou aqui, a estrela do Vica, na modificação, né, ah, está aí o detalhe, a jogada do Túlio, trabalha com Anderson Paim, os Colomín, a tabela da tentativa, de comando, de ataque, do Danilo Costa, Sérgio Bocage, mais três minutos, três minutos, já crescemos, é, mais três minutos, estamos com 45, olha o Danilo Costa, puxou no meio, adianta o Técio, abre bola com o Hudson, bom momento do 13, bateu no Deca, ganha a jogada do lado direito, ainda o time do 13, está com a bola o Hudson, puxou mais atrás, chega o Técio, bateu ali, bola vem ficando, o Rodrigo Ramos, catou com segurança, pelo time do Sampaio Correia, os recados aqui, o Dillen Araújo, manda um alô para o Fernando Anderson e o Luiz, estamos em Recife, o Johnny William, o time do Sampaio, com essas atuações e pecados, pode ser considerado o favorito acesso, Johnny William, de Imperatriz no Maranhão, mas vacilou no final, não é Marcio? Não, o Sampaio tem um time entrosadinho, começou bem a competição, mas é muito cedo, para se falar alguma coisa, hoje mesmo, o time no final, perdeu o jogador expulso, recuou demais no final, e o 13, inclusive, se impôs, por jogar em casa, e por mostrar mais velocidade, até mais garra, nesse final de jogo, então o Sampaio hoje, não foi tão bom, tão brilhante, quanto muitos imaginavam, né? Olha, o Gabriel Faustino também, mandando um alô para a galera, de montadas, na Paraíba, que está vendo a TV Brasil, torcendo pelo 13, você vai ficar aqui, letrado, meu querido, Márcio Guedes, e no Esporte Visão, o Sérgio Bocardi, não te pega mais, porque vem, recado de todos os lugares, montadas na Paraíba. e aí é difícil, montadas, né? Você conseguir, de decorar, e não se esquecer, de 5 mil e tantos municípios, é brincadeira, né? Olha aí, o Jonathan Diogo também, parabéns pela transmissão, amanhã todos verão, o meu Santinha venceram no Rei Pelé, amanhã tem, amanhã tem CRB, e Santa Cruz, pela Série C, aqui com a exclusividade, pela TV aberta, na TV Brasil, você acompanhando as emoções, a partir de 6 e meia, tá certo? Não esqueça, amanhã CRB, com a equipe do Santa Cruz, a estreia do Santa Cruz, aqui na TV Brasil, já que vamos fazer a primeira partida, Santa Cruz, na segunda rodada, do seu grupo, no grupo A. De qualquer forma, se continuar o empate, o resultado é melhor, para o Sampaio Correia, que joga fora, não é um mau resultado, e para o 13, não é grande negócio, perder o primeiro, empate em casa, segunda, é preocupante, pelo jogo que foi, não deixou de ser uma reação, do 13, que jogava o futebol inferior, mas a bola, a bola que segue é ele. É a bola que segue, porque lá vem, com o perigo, o Thiago Souza, o autor do gol, puxou para o Hudson, olha que boa tabela, botou na área, fechou demais, a bola esticada, ele mais para o Túlio, sai pela linha de fundo, ganha o tiro, alimenta a equipe do Sampaio, ganha a vantagem, já já o ato da partida, vai conferir o cronômetro, vamos chegando aos 48, no sacrésimo da arbitragem, o 13 empatando no finalzinho.